É com imensa satisfação que o povo de São João de Pouco Ferro e seus atletas entregam esse certificado a Elileira Henrique de Freitas por ser inspiração guerreira e atleta de excelência da natação por décadas. A dedicação, o respeito ao esporte e a importância do nome para gerações e novos nadadores também temos o carinho de entregar a você, mulher, amiga e irmã, essa respeitosa homenagem. São João de Bonseno, 21 de agosto de 2021. Hernandes José da Silva, prefeito municipal. Fernando Lélio Zestes Pinheiros, diretor municipal de esporte. Ei, Berê, você está bem, hein? Ei, Berê. Gente, eu não tenho nem palavras para dizer o que estão sentindo agora. Eu nunca me imaginei que eu fosse ser recebida tão bem, tão lindamente assim. Mas eu não podia esperar outra coisa de vocês. Porque eu amo essa cidade. Levo a bandeira mesmo. Mostro para o Deus e o mundo. Eu nado há 26 anos como master. Em todo lugar que eu fui, Austrália, Itália, eu levo aquela bandeira e jogo na cabeça de todo mundo. Isso aqui é São João de Bonseno, Finas Gerais, Onda da Mata. Eu amo essa terra. Garbosa News, presente nos momentos de mais sensibilidade. Inscreva-se no canal do Garbosa News e viaje nestas emoções. Inscreva-se no canal do garrafundo. Inscreva-se no canal do garrafundo. Inscreva-se no canal do transmissão. Inscreva-se no canal do Garrafundo. Inscreva-se no canal do大家好.